Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos anulho, perdoai a nossa oferência Assim como nós é o nome da Cristo, o nome da Cristo, o nome da Cristo Não deixe cair em tentação, mas não vai de mal, amém Senhor Deus, abençoe a nossa feira Amém 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 Amém